Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma demonstração de massagem nas pernas para melhorar a circulação nas pernas. Hoje temos aqui a amiga Juliana que vai servir de modelo e a gente fez um ambiente que você pode reproduzir na sua casa. A gente está usando uma cama box de solteiro, aqui eu tenho dois travesseiros e uma toalha, aqui eu cobri a minha amiga com lençol e cobri a cama box com lençol e aqui eu deixei ao lado um emborrachado e um travesseiro que eu vou usar para proteger os meus joelhos quando eu estiver me abaixando, quando eu precisar me abaixar, eu vou usar isso para proteger os meus joelhos. Além disso, nós temos aqui um banquinho e um pouco de óleo, no caso vou usar hoje o óleo de gergelim. Nós vamos depois fazer um vídeo explicativo sobre todas as outras causas envolvidas no processo de retenção de líquidos e vamos falar também de outras terapêuticas e outros tratamentos que podem ajudar a evitar ou sanar esse problema. Mas hoje o foco é na massagem. Então nós vamos começar aqui pela perna direita de Juliana. Eu vou suspender aqui, licença. Bom, e aqui nós vamos iniciar. É muito importante que você compreenda que toda a perna deve ser trabalhada. E agora que ela está na posição de barriga para baixo, eu coloquei somente dois travesseiros. Mas quando ela se virar de barriga para cima, nós vamos colocar mais travesseiros para a perna dela ficar o mais suspensa possível, que a perna e o pé fiquem acima do nível do coração. Agora eu vou pegar um pouco de óleo e vou começar. Então nós vamos sempre fazer movimentos ascendentes. No momento eu estou só espalhando o óleo. Mas os movimentos sempre serão de baixo para cima, porque a retenção de líquidos acontece... Relaxa um pouquinho o joelho aqui, Ju. Acontece por quê? Porque o sangue está tendo dificuldade de voltar para o coração. O sangue é bombeado do coração até as extremidades e depois ele volta para o coração. Então se ele está tendo dificuldade de retornar, é a causa do inchaço e do desconforto nas pernas. Que muitas vezes é um inchaço associado com dor, com formigamento e outras sensações desagradáveis. E às vezes também os pés ficam muito gelados. E também é um indicador de que a circulação está ruim. Ok. Então eu vou começar levantando o pé e vou me sentar aqui e fazer movimentos para estimular a circulação no pé. Você pode usar esse tipo de movimento e também pode usar os deslizamentos. Aqui na região do tornozelo é muito importante trabalhar. Você pode trabalhar os alcinhos do pé. Aqui se chama maléolo externo. E do outro lado tem o maléolo interno. Você pode fazer um movimento para estimular a circulação aqui. Já aqueci um pouquinho o pé. Agora que ele já está mais quentinho, eu vou fazer alongamentos. Presta atenção. Com uma mão eu vou empurrar o peito do pé para trás e com a outra mão eu vou segurar o calcanhar e vou, enquanto empurro com a esquerda, puxo com a direita. Para haver o alongamento dessa parte da frente do pé, como se fosse ponta de balé de bailarina. Seguro, posso contar aqui até 15 ou até 20. Peço a minha amiga que respire. E depois vamos fazer o contrário. Puxar para baixo e pedir de novo a amiga que respire. Esses movimentos eu estou fazendo, demonstrando um pouco mais rápido, mas em casa quando você for reproduzir, você pode fazer com mais calma. Você pode repetir esses alongamentos três vezes. Ok? Bom, a outra movimentação é o giro. No caso, Ju já teve um acidente envolvendo o tornozelo. Então, o movimento dela não é tão amplo. Tem pessoas que têm um movimento muito amplo e outras que têm um movimento bem restrito. Então, você vai experimentar, sentir até onde é possível fazer esse giro do tornozelo. E essa movimentação toda seria interessante que a pessoa que tem retenção de vítimas fizesse em casa, todo dia. Então, eu vou colocar a perna dela aqui, bem apoiada, pedi ela que relaxa o joelho. E preste atenção na movimentação. Eu vou abrir bastante as pernas para abaixar o meu corpo, mas eu estou mantendo a minha postura o mais ereta possível. Então, nós vamos fazer esse movimento de baixo para cima. Você pode usar as mãos nessa posição, apontando para cima, ou nessa posição, as duas mãos paralelas dessa forma. A ideia é justamente incentivar esse retorno venoso dos pés até o centro do corpo, até o coração. Posso alternar as mãos. Posso trabalhar as duas mãos juntas ao mesmo tempo. Apesar da drenagem empática manual ser uma técnica que é feita bastante superficial, com um toque bem leve, qualquer massagem que tenha movimentos da parte das extremidades de volta para o centro vai estar contribuindo com essa drenagem, com o sangue que está correndo no sistema de retorno. Está muito forte esse toque, gente? Como eu sempre falo, é muito importante estar sempre conferindo se a profundidade do toque está agradável para quem recebe. Agora eu queria que você aproximasse um pouco mais a câmera. Agora nós vamos fazer movimentos em círculos, como se fosse descrevendo o desenho de uma mola. Eu vou fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. você pode estabelecer duas linhas aqui, duas mediais e duas aqui no centro. As duas mãos trabalham ao mesmo tempo fazendo esses círculos como se fosse uma mola. E você pode repetir essa movimentação quantas vezes você quiser que está ajudando a bombear de volta o sangue venoso. Ok. Agora nós vamos trabalhar a região propriamente do joelho, a parte posterior do joelho. Essa parte, se a pessoa tiver nos dias que antecedem a chegada da menstruação ou se tiver com algum problema digestivo ou se tiver mesmo cansado, tiver feito uma trilha e está muito cansado, essa região geralmente é muito sensível. Então a gente deve trabalhar com vigor, com presença, com um toque firme, mas sempre perguntando à pessoa que recebe o toque se aquela profundidade está confortável para ela. Então nós vamos fazer círculos ao redor dos joelhos. Respira. E vamos fazer de novo essa movimentação de mola nas laterais do joelho. Subindo. Agora que a gente está chegando nas coxas, a gente tem várias possibilidades de continuar esse trabalho de drenagem e estímulo da circulação de retorno na coxa. Dependendo da sensibilidade da pessoa que você está tocando, você poderia explorar outras formas de tocar sem ser necessariamente com a mão aberta. Então eu vou experimentar aqui com a Juliana fazer um deslizamento com a mão em punho fechada e vou checar com ela se está tudo bem. Pode soltar um pouquinho o joelho. Aí você vai me dizer, Ju, vou procurar uma posição melhor para mim aqui. Vou apoiar o meu joelho aqui nesse fofinho e vou trabalhar aqui agora. Sempre a gente tem que estar checando qual é a melhor posição para o meu corpo para eu poder fazer um toque de qualidade na pessoa que está recebendo porém sem machucar. Então aqui eu vou alternando. Dá para suportar essa pressão, Ju? Uhum. Dá. Com a mão fechada eu consigo fazer uma pressão um pouco maior com mais facilidade do que com a mão aberta. Aqui eu troquei. Eu estava vindo da lateral até aqui usando a mão fechada à direita e daqui para frente eu vou trocar porque fica mais confortável seguir com a mão esquerda daqui para frente. e as duas ao mesmo tempo é uma opção interessante também. se ao tocar Juliana com a mão fechada dessa forma ela me dissesse que o toque estava muito doloroso eu abandonaria isso e ia fazer o toque com a mão aberta desvisando dessa forma e também podia fazer movimentos em círculo sempre de baixo para cima mas como ela tem uma tolerância maior à pressão eu estou usando a mão fechada alternando fechada e aberta e depois as duas fechadas ao mesmo tempo respira Ju existem muitas causas que favorecem a retenção de líquido principalmente nas mulheres existe até um fator genético hereditário mas também tem vários outros fatores mais relacionados com o estilo de vida alimentação vida sedentária ou a posição que se trabalha muito tempo em pé muito tempo sentada ou muito tempo dirigindo um carro então tem muitos fatores que concorrem para esse problema o uso de anticoncepcionais também funciona a alimentação muito pesada em sal condimentos alimentos muito processados salgadinho de saquinho esses são terríveis para contribuir para a retenção de líquidos ok chegamos até aqui e na parte das nádegas eu vou continuar trabalhando com a mão fechada e vou perguntar a Juliana se a pressão está confortável para ela Ju essa pressão dá para aguentar? então a gente vem fazendo o movimento sempre subindo e aqui a gente faz o movimento abrindo como se fosse um leque aqui está a ponta do leque e você abre nessas direções depois que cheguei até aqui eu vou fazer um grande deslizamento na perna toda para a gente fechar o trabalho na perna direita de Ju e se você gostou aproveita já vai dar o seu like compartilha com algum amigo ou amiga que acha que possa se beneficiar com essa demonstração ok pessoal essas são as manobras mais fáceis e mais simples que você pode estar usando no ambiente da sua casa usando uma cama box de solteiro e ajudando uma pessoa que você acha que pode ser beneficiada com o seu toque para aliviar esse desconforto do inchaço nas pernas meu nome é Angela Menezes e esse é o canal Me Amo Masoterapia muito obrigada e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo O que é isso?